Oi gente, esse é o pedido da Rosiane de Minas Gerais. Ela comprou esse estilete de precisão, formato bisturi da BRW. Ele possui uma lâmina super afiada, ideal para cortar vários tipos de materiais, como plástico, papel tecido, EVA, entre outros. Acompanha também mais 5 lâminas para reposição. Ela comprou esse refil pontilhado para cadernos argolados, tamanho ultra com 50 folhas, esse grafite super resistente da Faber Castell 07, uma caneta gel branca da marca CIS, ela possui formato triangular. Essas duas aqui são canetas Fine Pen da Faber Castell, que possuem ponta extra fina 04, ideal para fazer traços bem precisos. Essa é a cor cinza e essa aqui vermelho o vinho. Ela comprou também todos esses marcadores aqui de todas as cores disponíveis da linha Griff Pen da Faber Castell. São todos em tons pastéis e possuem ponta chanfrada, que possibilita fazer traços grossos e finos, dependendo de como usar.